Olá, a terceira edição do Festur, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto, vai ser realizado entre os dias 1 e 3 de junho. O evento acontece no Centro de Convenções da UFOP e promete trazer mais de 30 discussões inovadoras inspiradas no tema Turismo de Experiência Criativo e Inteligente. A Cássia Neves, que é produtora e realizadora do evento, traz mais detalhes para a gente. Vamos conferir. A gente buscou em várias localidades, tanto aqui na região, tanto em Ouro Preto, Mariana e outras regiões do Estado de Minas, o que cada cidade promove que gera experiência para o turismo. Então, esse é o foco principal. A gente trouxe a temática de turismo criativo, turismo inteligente. Quando a gente fala dessas duas temáticas juntas, a gente traz a questão da experiência. E aí, a criatividade que, na realidade, envolve a grande maioria das cidades mineiras é que faz com que gere essa experiência para as pessoas. Então, o mineiro é muito criativo, o cenário é muito interessante, o cenário é muito rico e a junção de tudo isso traz essa experiência para um visitante, um turista, aqui nessa região e em Minas Gerais. A Cássia ainda explicou que o Festur conta com uma programação variada, com assuntos que vão desde a Goiabada de São Bartolomeu, à cozinha da Colômbia e do Peru. A nossa proposta é que esse evento seja reconhecido nacionalmente como um dos principais eventos de turismo de experiências do país. Então, é por isso que tem tanta diversidade, tanto mostrando o que a gente tem, mas também criando uma conexão com países que têm, vamos dizer, uma identidade com Minas. Então, esse ano a gente tem uma participação importante da Colômbia, do Peru também, e a partir daí é que a gente vai criar uma fusão de experiências, criando oportunidade de gerar demanda para esses municípios. Então, a Goiabada de São Bartolomeu já é reconhecida, ela já tem um caminho deliciosa, fantástica, o modo de fazer é diferente dos outros lugares e é isso que a gente quer mostrar aqui. Então, ao invés de você só encontrar uma Goiabada na prateleira de algum empório, de alguma loja, você vai ter oportunidade de vivenciar, de acompanhar a preparação, de degustar, de experimentar, de escutar quem produz, falar do seu jeito de fazer. E esse jeito e o modo de fazer é justamente essa experiência que a gente quer proporcionar para quem vem visitar o evento. A produtora destacou que Ouro Preto é a cidade mais turística de Minas Gerais, cenário perfeito para a realização do Festur e para o desenvolvimento do turismo. A importância desse evento acontecer aqui é porque a gente está, eu vou considerar um pouco da história. as coisas começaram por aqui, veio de Mariana, Ouro Preto, a história do Brasil é muito contada por Ouro Preto. E esse é um dos, do foco desse evento acontecer aqui. Segundo ponto, nós temos uma infraestrutura perfeita. Então, nós temos um centro de convenções capaz de aportar visitantes, em números, vamos dizer assim, o local é totalmente adequado. e ainda tem um outro eixo, a gente tem uma capacidade hoteleira importante de Ouro Preto. E quando a gente fala nisso, a gente está falando também de fomento, porque assim, o turismo ele não acontece só nos hotéis, só nos centros de convenções, só nos bares e restaurantes, ele acontece numa cadeia produtiva que envolve os vários setores econômicos e isso ajuda a alavancar a economia, não só de Ouro Preto, mas da região. A programação do festival é aberta ao público em geral, com entrada gratuita para as áreas de exposição, o espaço gourmet e os shows culturais. Porém, para participar da programação técnica e da cozinha show, é preciso se inscrever. A Cássia destacou que a proposta é receber um grande público. Vamos conferir. Nós esperamos receber aqui em torno de 6 mil pessoas circulando nos três dias de evento. Aí a gente tem as inscrições, elas são limitadas por causa dos espaços mesmo, mas ainda temos vagas. A proposta é que o maior volume de pessoas possam ter acesso à comunicação, aos conteúdos que estão sendo... Vem para o evento, né? Nós fizemos uma pesquisa muito grande aí para entender qual era a importância desses conteúdos, o que era importante para passar para as pessoas. E quando eu falo aí as pessoas, são pessoas que querem empreender, são pessoas que estão já envolvidas no setor de turismo, para governos, não só municipais, estaduais, né? E também para fazer com que as pessoas entendam como é que flui o desenvolvimento do turismo. Então, nós trouxemos temáticas que são estruturadoras. A Cássia ainda deixou um convite para que os moradores e os turistas participem do festival. Quem é de Ouro Preto já sabe como é que é, o friozinho aqui está geladinho, mas acho que combina com Ouro Preto. E o festival, ele traz aquecimento. E esse aquecimento, ele está na transferência de conteúdo, ele está na experiência das cozinhas show, ele está na conexão entre empresários, entre pessoas que querem empreender, que querem aquecer o negócio. Então, a nossa proposta é que as pessoas venham para o festival e se delicie com tudo que a gente está preparando, com muito carinho aqui para todos. A programação completa do Festur, você encontra no Instagram e no site do festival. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho